O Thiago vai dar uma novidade aí para a galera aí dos Alpha. Fala o que que é. Você vê que tem DLC, para instalar a atualização. Você lembra que tem o tamanho do jogo, a última atualização, tem a data. Agora apareceu aqui, tem escrito assim, versão 1.0.1, todos os jogos tem essa versão. Pô, legal. E no PC. Sim, sim. Na verdade, no próprio menu, aqui do gerenciar, aparecia tipo o link para você abrir e ver o que que é, sabe? Sim. Vai direto com o navegador. Novidade, novidade da atualização. Na verdade, os jogos todos tem, né? A maioria dos jogos tem. É, todos. 360, o primeiro Xbox, todos. Só que não tinha no gerenciamento e não tinha o link. para você ver o que que é a atualização. Eu acho isso legal. Mostra o que, mostra o que que você está recebendo, né? Para você saber. É só pegar esse código e digitar no Google, que ele acha. Por exemplo, o último update aqui que eu estou vendo, GTA 4, olha lá. Aí você vê lá o que que foi. O que foi a correção. Isso aqui ficou bem legal. O que é que eles mudam de... Cara, eu não sei se... Acho que eles não vão mudar isso aqui. O menu de jogos. O que? O menu de jogos? Não, eu não acho que mudou nada, não. Eu vou colocar bloco no grande... É, não sei lá. Dá uma reformulada isso daqui. O que que você quer que eu olhe para trás, Jô? Tá doido? Rapaz, nos jogos da rede, eu tô... O negócio tá empacando, hein? Ah, mas porra... Chega uma hora que vai chegar o limite, né, filho? Também, né? Não, eu tô falando 360. Tá saindo jogo nada... Nossa, tá sendo um jogo que eu nunca ouvi falar. Ah, sim, Thiago, mas era o óbvio, viu, né? Vai chegar uma hora que não tem mais jogo para sair. Porque não é toda produtora que vai dar jogo na retro. Acho que vai desenvolvedora, né? Exato. Liberar o porte. Não, a maioria dos jogos é tudo jogo que... Tudo... Tudo... Isso é você morrendo, viu? Como é que é? Pá, pá, pum, pô, matei todo mundo. Passei geral. Acho que ano que vem a Remedy divulga lá o jogo dela, o bricioso que ela tá fazendo, né? Multi-plataforma? Ah, não sei. A Remedy? O que será, hein? Não sei. Ah, fodeu. Tem que ter. 15... 15 bagulhinhos de costal. O Max tá em 5. O Max tá em 4. Ah, mas aí é Rockstar, pô. Mano, é da Remedy? O 3, a Rockstar que pegou os direitos? Como é que é? Na verdade, sempre foi da Rockstar. Mas aí tá com a Rockstar, eu não sei. Abri mão. Mal. Como é que é a... A história mesmo, a verdadeira. Não, não é. A Rockstar pegou no 3. Não. Mas você acha que ela vai abrir mão agora? A Rockstar não tem como ficar quase querer fazer... Porque ela não vai fazer o... Vai fazer o... Sosital. Peraí que eu achar uma caverna aqui. Na verdade, não tem por que lançar o próximo Max 100. O 3 ali já foi o final mesmo daquilo ali. Tá, vai. Final definitivo. Pode fazer um... Outra história. Max Payne. As primeiras investigações. Max Payne. Max... Pênis. O pênis do Max... Cara... O pênis. Oh mas... Política. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?